Calma aí, é multiplayer? Mais uma vez, nossa história começou no coração do nosso amado reino. Regulado por um cãoselho de bonitas mulheres e louros galantes, com ajuda e guiência de bons e wise wizards. Ela também foi a casa dos heróis enganados do Trine, protetores do reino. E enquanto a maioria das pessoas acreditam que o nosso reino era o reino mais confortável no mundo todo, alguns tinham planos para transformar o reino upside-down. Bem? A Astrália Academia é o nosso. Esses velhos e guiados não percebem uma coisa antes de ser tão tarde. E o dispositivo foi testado com sucesso. Astrália Academia é um problema. Astrália Academia é um problema. Astrália Academia é um problema. Bem, agora podemos ir para o próximo passo em nossos planos. It is time to take care of the heroes of Trine. In the meantime, the first of our heroes, Zoya the Thief, was not on a very virtuous quest. Zoya's intention was to steal an ancient treasure map from the town library. Rumor had it, the map revealed one of the few remaining hidden treasure troves left in the kingdom, the others having been looted by enterprising fortune hunters like Zoya herself. There, there, little beast. Começou. Now, quiet as a mouse. It's a library, after all. E aí, deixa eu fazer, salte para agarrar. Tá. Tá, beleza. Salte para agarrar a barra no teto, tá. Fal, tu que decide o horário do anúncio. Não, mano, é automático. Cara, e esse gato aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Qual vai ser o filme amanhã? Qual que é o nome mesmo, Vini? Talismã. É um filme de suspense, chat, né? Deve ter uma mão. Então, eu não estou sozinha na biblioteca. Espera, vou voltar lá. Aparentemente, não dá para atirar nesse negócio. Ah, não dá para atirar, não. Eu nem estou sabendo de filme. É o filme que você indicou, cara. Como que você não está sabendo? Como que eu fico sabendo se não me comunicam que vai ser ele? Eu te comuniquei, mano. Você não estava aí, né? Fogo, mano. O que é que eu te mande uma carta, Vini? Oh, estou profissional nesse jogo, hein? Terra Selvagem é um suspense que mostra o corpo de uma mulher sendo encontrada no meio da neve. E a partir daí, inicia-se uma investigação. É esse mesmo, Terra Selvagem. Embaixo, hein? O que tem aqui em cima? O pai pegou. O pai está bom, hein? O pai está para o player. O pai está bom. O pai está bom. O pai está profissional. Vocês não acreditam? Estou gostando do jogo? É ruim não, mano. É péssimo. É, derrida. O pai está bom. Cara, eu não estou nem acreditando no meu nível de profissionalismo, chat. O pai está bom. O pai está bom. Estou muito bom. Você vai jogar o Liz, Pau? Vou sim, vou sim. Vou pelo menos tentar, né? Ah, eu deveria ter pedido por um desses novos knights para guardar a biblioteca à noite. Pretendo jogar assim. E como eles saberiam como lidar com o Liz ou o Lies of P? Um dos novos knights? Hmm. Um dos novos knights para guardar a biblioteca à biblioteca à biblioteca à biblioteca à biblioteca à biblioteca. Um dos novos knights para guardar a biblioteca à 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 Ah! Ah! Sim! Ai! Cara, do nada, do nada começou a minha... Ah, é o ar condicionado. É o ar condicionado, mano. É o jogo do Pinóquio? Não, mas eu vou jogar o Lies of P, chat, mas vou ser bem honesto, mano. Eu não sei se eu vou curtir, não. Não tem cara de ser um jogo que eu curtiria, tá ligado? Não tem muito o que ser um jogo que eu vou curtir, porque eu não curti o Alden Winger, né? Ué, e agora? Ah! 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 Ai, gente, eu comecei a espirrar do nada. O Domingão vai ter live do Kent na casa do Faw, jogando o Lies. Meu soco vai... Ai, cacilda Becker, mano! Pau, cadê você? Tô aqui, Josh. Ih, minha câmera... Hum... Então, essa é a razão por que o trésor ainda não foi encontrado? Essa mapa é praticamente desculpa. Ou talvez seja só o meu sistema de segurança efetivo. Put the map down, thief. As far as I know, no-one alive can lay claim to that map or its treasure. Get me some paper and ink. Let me copy that thing and I'll be out of your hair in no time. And if I shoot you, thief? Hmm... That might hurt a teensy bit. But I'm enchanted with mystical powers of Trine, so I can probably take it. Just give me a library card and I check it out for a day. Precious, pretty things don't belong in dusty old museums. You're supposed to be a hero? Is this what they do? Harassar civil servants at ungodly hours? Well, I can be heroic if the occasion arises. In fact, I've just received an invitation from the Astral Academy. I'm going to be rewarded with a medal. A game play do jogo é bem gostosinha, tá ligado? Nossa, que cara estranho, né? Well... Why don't you jog off to the Academy, then? It was unusual for Zoya to be unsuccessful with their plans. Caraca, ela tomou. But the librarian had managed to do it. Ela tomou um golpe, mano. Ela tomou uma frechada. According to the report, dark magic's are not here. So, let's see what all the fuss is about. I don't like a little spider and then my turn. We'll let her worm out. So, hey. Just hit up with the other suits. You can't wait to see. No, I'm sorry. I'm gonna be leaving a sword. No, I'm wrong. No, I need to be that. No, 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 no. After all, I have some water. No, the bullpen's Baba. Esses mushrooms parecem perigos. É melhor se acertar se eu correr para mais deles. Hum... Alguém realmente teve uma garota contra este velho tomb. Por quê? Está tudo se tornando de sand. O sand é um pouco estranho, mas não algo que uma bola de fogo seria. Ou uma frossa... O que são eles chamados? Não as frossas. A bola de fogo? Não, não é certo, é? Não, não é certo. Não, não é certo. Cuidado com cogumoles, mano. Não, não é certo. Tome um pouco... A água desse jogo é melhor que a do Starfield, mano. Não é não? Tá me lembrando aquele jogo de cachorro que é nesse estilo. O jogo de cachorro nesse... Carta não pra lembrar, viu, mano? Eu me pergunto se um zoológico imaginou essa caixa de árvore? Eu não sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom ao jogo muito fácil, ó. Amor de um zoológico. E aqui vocês nãoDC. Agora, a única coisa é muito difícil. Seu zoológico é muito bom. Eu não estou tocando qualquer fuga. A cara não acontece o zoológico. Olha lá, olha como o pai tá profissional, nada escapa das minhas mãos. Pega aqui, dura a quebra aqui, E8, chegamos aqui. Ixi, esse é o violão do jogo. Eu concordo com o Zero, que o plural de mãos deveria ser mães. Mas mãos já é a plural. Você está sob arresto por caixão de caixão. Uh, o que? Olha aqui, minha irmã é perfeitamente intacta. Para o tempo todo. E não é uma caixão de caixão. Oh, eu entendi. Desculpa sobre isso. Você viu alguém recentemente que se tornou a caixão em sanda? Não, não há nada suspicioso acontecendo aqui. Boa noite, senhor. Ué? Um jovem deixando as flores e canelas para o banheiro. Que legal! E alguns desenhos também, hein? Todos esses correntes de linhas são um pouco mais modernos para mim. A primeira vez a chave. Caraca, caramba. Ih, como é que faz? Vamos ver se eu posso encontrar o vilão em essas ruínas. Ah, beleza. Valeu o vitrâmico, assim. Gente, o que aconteceu aqui? Eu acredito que você sempre tem um ator. Como é que eu vou subir lá em cima? Como é que eu vou subir lá em cima? Ah, vai. Mas, eu vou subir ali em cima, mano. Tá. Tá para lá, vai. 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 Tá. 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 Agora? Onde? Entendi. Pau, você conhece Albion? Não. Nunca joguei Albion online. Ih, boss fight. Ah, aqui é safe shot. Cacilo da Becker, mano. Cara, achei fácil, viu? Os esqueletões de Ratgan são muito mais fácil de chamar do que o humano. Que isso? Uh-oh. Não, espera. Eu sou o seu mestre. Obeia-me. Por causa do doutor. Pela de volta para o seu espírito. Eu não sei como. Agora, eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Que isso? Foi uma chicotada. As noites de clockwork recentemente reivindicaram a maioria dos humanos ordinários como guardiãs do reino. semelhentos, sempre relícados e mecanicamente relícados. Ele foi rapidamente se tornou uma fixtura permanente em todos os países. Mas Pontius não estava seguro se ele se sentia relívio ou se fornecido quando as forças se derrubaram para o salvar. Eu adoro o narrador dos trinis. É o mesmo sempre? Meio dia de amanhã. Ele não consegue aumentar a legenda? Não dá. Não dá. Não dá. É só assim. Eu vejo Amadeus e Sawyer de novo. Você sabia... Esse narrador me parece um velho bêbado só que falando em inglês. Cara, você está com umas referências meio estranhas, né? Amadeus the Wizard não estava vivendo sua melhor vida naquela época. Ele estava spending seus dias em um salão de um salão de um salão de um salão. Mas isso estava acontecendo em algum lugar contra o seu desejo. As coisas tinham tomado um pouco um turno em casa. E a esposa de pediu-se que ele encontrou um salão de um salão de um salão para o seu salão. Desculpa, por que a feita de deixar o salão de usar o nome para adivar, Amadeus poderia ficar lá enquanto ele se regrupou. Amadeus the Wizard você tem um visitor esperando por você na recepção. Isso deve ser Margaret. ela voltou para os seus sentidos. A Margarete, chate, a Bruxa Margarete. Já ouviram a história da Bruxa Margarete? Pessoal, estou indo me recolher. Estou podre de cansada. Amanhã ainda trabalho. Amanhã apareço na live depois das 15. Boa noite. Boa noite, Daniela. Bom descanso, viu? Bom descansinho. bom descanso, o lugar. O lugar é maravilhoso, mas é hora de ir para casa. Bom descanso, Que isso, foi um minutinho que ele deu. Por essa você não esperava, né Kenshin? É, acho que ninguém esperava. De fato, acho que ninguém mesmo, né? Eu jurei que eu tinha visto algo. Chegou mais um Jere Gotango. Abraços. Abraços. Licrans. Obrigado, Licrans. Valeu, viu? Obrigadinho. Conhece a saga de Trini? Conhece a saga de Trini? Já ouviu falar? Oi, Carol, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Não conheço. Ah, lançou recentemente o Trini 5 já. Já tá no 5, né? Eu tô bem. Você tava vendo o clipe de você derrubando um açaí. Obrigado, né, mano? E só vê os clipe triste da minha vida. Ué. Ué, o que que eu faço aqui? Eu queria estar nesse live do açaí quando foi, pô. Ah, e aí para invocar uma caixa. Ué, o que que eu faço aqui? Ah, eles ficaram bravos porque eu poluí. Cara, vê se pode. Tanta habilidade assim numa pessoa só. Tanta habilidade assim. Tanta habilidade assim. Tant Performance協調 funciona essa Cara, eu tô muito bom, eu tô rápido e bom Eu tô rápido e bom, mano O gritinho de morte dele é complicado, né O gritinho de morte dele é complicado Eu acho que ele não esperava que ele não fosse A corte pode ser mais rápida, mas também é um pouco mais desafiador Vai tirando Você deveria ver meus shows de Conjuração do 6 Boa gritinho Isso foi só um pouco de sabonete Cara, eles tão bravos que eu joguei sabonete Ah, pega! O pai é profissional, o pai é profissional Ei, Mavenha, como é que você está? Eu espero que aquele serpente esteja aqui apenas para o spa Ah 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 Vamos lá. Calma, calma que eu vou descobrir. Ah, a mesa da frente está aqui. Onde está ela? Está todo mundo dormindo. Ahem. Você não é Margaret. Quem, ou o que, são você? Amadeus the Wizard, Lady Sunshine Cranesdale, convite você para uma celebração dos heróis de Trine. Location, Astral Academy. Time, moon, tomorrow. A celebração dos heróis de Trine. Isso definitivamente vai ajudar a me amarrar as coisas com Margaret. Amadeus, Pontius e Zoya, pronto se encontram na Academia Astral, para atender a partida com o óleo de perola. Onde estavam os outros convidados? No fim, no fim, era eles querendo acabar com os heróis de Trine. E parar para analisar, né? Conturação em 2002, sim, mano. O ano da Copa. Quem pode dizer? Mas eu aprecio o quão brilhante ela é. Vamos pegar nossos toques maravilhosos de reconhecimento dessa Lady Sunny, para que eu possa continuar o meu projeto. em 2003. Zoya? Há uma caixa em suas roupas. Você normalmente está em condição tão prístina. Eu passei em algo emocionante no meu caminho aqui. Como que eu troco de personagem? Como que eu troco personagem? Ah, gente. Ah. Tá, tá? Vamos lá. 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 Primeiro de tudo, se você pudesse estar aqui no centro, para que possamos começar com um português comemorado. Parece fácil. Deixe-me sair do caminho. Isso não é uma festa de jardim. A festa de jardim? Agora, sejam bem. Tudo vai acontecer com mais um tempo. A festa de jardim. Por que é que é tão longo? Ok. Não levou muito tempo com os experimentos. Então, novamente, não é o mesmo que os outros objetos. Os poderes do artefato são diferentes. Então, nós deveríamos ter feito mais testes. Cara, não sei o que tenho que fazer. Não sei o que fazer. Não sei. Não sei o que tenho que fazer. Não sei o que. Não sei o que tenho que fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei fácil. Ué, já escapamos. Lady Sunny, depois dela. Você está jogando o Training Syncrops? Achei. 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 E agora? Hum... Achei fácil, zero kills Vou pegar tudo né, não pode deixar nada pra trás Eu zerei já? Quanto tempo você levou pra zerar mano? Ai que saco! Não vou com ele não, mano, vou com a tiazinha do arco Achei a troca de personagem meio pá Oh my god Só dá pra ir com ele mesmo o shot Eu joguei em trio, as posições são diferentes, mas levando uns 20 horas Nossa Tem que criar diferente os puzzles Cara, alguma coisa de errada não tá certo, mano O que é isso? Como é que eu vou passar ali, mano? Não dá, mano Achei fácil Achei 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 Achei